Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Um incêndio atingiu uma prisão na Indonésia nesta quarta-feira e deixou pelo menos 41 detentos mortos e diversos feridos que estavam dormindo quando as chamas começaram. De acordo com as autoridades locais, o incêndio será investigado, mas já se sabe que houve um curto-circuito no local e que o sistema elétrico não foi atualizado desde 1972, quando a prisão foi construída. Mudando de assunto, a Prefeitura do Rio informou que vai retornar de forma gradual o público nos estádios a partir do dia 15 de setembro. O Flamengo será o primeiro time a ter jogos com torcida nesse cenário, já no confronto contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para acessar o estádio, o torcedor vai precisar se cadastrar em um sistema online, comprovar a vacinação e fazer um teste de Covid com 48 horas de antecedência em um dos laboratórios credenciados pelo público. Apenas com o resultado negativo do exame que a compra do ingresso será concluída. Durante as partidas, os torcedores vão precisar manter o distanciamento local e o uso de máscaras. A Secretaria Municipal de Saúde fará o acompanhamento dos espectadores por 15 dias, mas já informou que o monitoramento nas proximidades do estádio e a comunicação com torcedores, quanto às regras, serão de responsabilidade do time organizador. E agora uma notícia internacional. O grupo de ladrões assaltou ontem a joalheria Bulgari em Paris e roubou cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a 60 milhões de reais em joias. Segundo os policiais, os suspeitos fugiram em um carro e duas motos, mas um deles foi preso após ser baleado. Em um determinado momento, os criminosos abandonaram o carro e outro suspeito foi encontrado escondido em um estacionamento próximo ao Museu do Louvre. De acordo com as autoridades, o roubo vai ser investigado e a prioridade agora é capturar os homens que estão foragidos. Para saber se eles fazem parte de uma quadrilha especializada, já que no mês de julho, outra joalheria famosa também foi assaltada. No boletim anterior, falamos sobre o terremoto que atingiu o México. Agora vamos te contar sobre as chuvas que também atingiram o país. De acordo com o governo, pelo menos 17 pacientes que estavam internados para o tratamento de Covid-19 e precisavam de oxigênio, morreram no estado de Galgo, na região central, depois que o hospital foi inundado em questão de minutos na última terça-feira. Imagens divulgadas pela mídia local mostram as equipes médicas movendo os pacientes no meio da água. Segundo as autoridades, os pacientes que sobreviveram foram levados a outros hospitais da região. Até o momento, há registros de que a chuva tenha causado prejuízo a pelo menos 39 mil pessoas. E agora uma outra notícia, mais de uma tonelada de peixes mortos foi retirada de um dos afluentes do rio Tietê, que passa pela cidade de Salto, em São Paulo. Um técnico da Companhia Ambiental do Estado esteve no local para avaliar a situação e coletar amostras para análises que devem ficar prontas em cerca de 10 dias. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, na semana passada, duas barragens foram abertas para evitar inundações. A lama que fica represada no local desceu, deixando a água do afluente escura, o que pode ter causado a morte dos animais. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!